E aí pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse mundão de Deus, nesse mundão infinito de Deus, onde vocês estiverem aí, sei lá, no Acre, Rio de Janeiro, na Bahia, Brasília, Goiás, se estiver em Goiás, ou se estiver fora do Brasil, se estiver de repente, quem sabe, em Portugal, se estiver nos Estados Unidos, se estiver na Inglaterra, ou na China, onde você estiver, seja abraçado aqui pelo Paulo, do canal Paulo Darro 1970, mais uma vez estamos aqui, mais uma vez pedindo para você, mais uma vez te agradecendo, te agradecendo por você estar dando essa força, dando essa moral aqui, muito obrigado, você está no canal Paulo Darro 1970, te agradecendo e pedindo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, o canal Paulo Darro 1970, aqui o meu Instagram, muito obrigado, agradecendo também a Deus, agradecendo a Deus, né, agradecendo a Deus, porque sem Deus, nós não fazemos rigorosamente nada, Deus é a nossa força e a nossa fortaleza, então curta o vídeo, se inscreva aí no canal, comenta, a gente está aqui sempre com um vídeo legal, com um vídeo bacana, sempre, toda semana, se você quiser ajudar o canal, 988-290-767-91, é o Pix do canal Paulo Darro, tranquilo, beleza, tranquilo, então curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, entra no meu Instagram, dá aquele joinha lá, e a gente fica amigão, beleza, tranquilo, então curta o vídeo, se inscreva no canal, e a gente volta já já, com mais um vídeo bacaninha aqui, tranquilo, valeu, até já já. Então, beleza, seguinte, hoje eu quero fazer um resumo bem resumido, uma resenha bem resumida, desse material extraordinário aqui, que eu passei longos oito meses lendo, oito meses estudando, a teologia sistemática do Charles Hodge, né, esse catatal aqui que eu tenho em mão, tá, esse catatal aqui que eu tenho em mão, que eu peguei e eu falei, caramba, eu estava desesperado por uma teologia, desesperado por algo que fosse, né, de fundo bíblico, que fosse reformado, que fosse protestante, que não fosse teologia católica, então eu procurando, desesperadamente, topei com esse material aqui do Charles Hodge, que eu a época, quando eu peguei lá por volta de setembro de 2022, setembro de 2022, ou é, agosto, setembro de 2022, eu peguei esse material e comecei a estudá-lo. Comecei a estudá-lo desesperadamente, né, querendo alguma coisa que realmente desse sustância, um estudo bíblico que desse sustância e que fosse de acordo com a palavra de Deus, né, que fosse estudo bíblico, que fosse, que tivesse referências bíblicas, não fosse uma teologia batida por aí, aberta, né, que fosse aberta, que fosse largada, que fosse largada, qualquer tipo de teologia, não, eu queria uma teologia, e dei, graças a Deus, Deus me enviou exatamente essa teologia sistemática, esse Charles Hodge, caiu na minha mão como uma bomba, foi uma, foi um estrondo. Eu passei longos oito meses lendo título a título, página a página, e foi realmente, assim, foi libertador, pra dizer assim. Antes de eu começar a fazer qualquer assunto aqui sobre a teologia sistemática, falar um pouquinho do Charles Hodge, né, ele nasceu na Filadélfia, na Pensilvânia, no dia 27 de dezembro de 1797, e ele faleceu em Nova Jersey no dia 19 de junho de 1878, portanto, ele viveu 80 anos, foi professor, exegeta, escritor, pregador e pastor presbiteriano norte-americano, e um dos mais expoentes e defensores do calvinismo histórico dos Estados Unidos durante o século XIX. Ele define a teologia, ó, como uma apresentação dos fatos da Bíblia, dando ênfase na ordem dos mesmos e em suas relações. A teologia escrita por Charles Hodge é considerada por seus seguidores como fiel à Bíblia, uma vez declarada que sua teologia sistemática não é especulativa, nem filosófica, nem teórica, mas bíblica. Chamado de o Velho Hodge, que é o apelido dele, essa teologia sistemática é fiel à reforma protestante do século XVI. Nós já fizemos vídeos aqui sobre reforma protestante, sobre Martim Nutero, assim, quem me conhece já sabe que o negócio geralmente é voltado exegeticamente para a Bíblia, beleza? Nada fora da Bíblia, dentro da Bíblia. A biografia dele, né, tem a biografia dele, que é como ele se montou durante o século XIX, como ele foi inspirado e trabalhou como professor durante anos e anos e anos, foi professor de teologia durante anos. Esse material dele aqui foi originalmente publicado em três volumes no Brasil. Se publicou esse aqui, que é essa edição aqui de 2008, eles colocaram num volume só, mas originalmente isso aqui foram três longos volumes. E essa edição minha aqui, ela tem cerca de 1.600 páginas. 1.600 páginas de estudo teológico. Não é brincadeira. Você que é um estudante de teologia, você que nesse momento aí está pensando em fazer teologia, você tem que ter essa edição na sua mão, na sua casa, na sua biblioteca, e de preferência estudando. Vai ser uma viagem fantástica pela exegética bíblica. Aqui, você vai ter todas as nuances do estudo bíblico, da teologia bíblica, você vai ter todo aqui. Você não vai precisar de muito mais além desse aqui, embora seja um material do século XIX. Mas eu vou falar isso daqui a pouquinho, porque o material do século XIX, e tinha por trás o século XIX cientificista. Inclusive, ele escreveu, eu vou até falar, ele escreveu um contra o Darwin, um texto, um material contra o Darwin, exatamente porque o Darwin tinha acabado de publicar suas teorias lá sobre a evolução. Então, ele resolveu que tinha esse material aqui. Ele escreveu em cerca de dois anos. Dois anos, se eu não estou enganado. Aqui, eu acho que eu vou ter essa resposta, mas foi em dois anos. Ó, ele, obras literárias e atividades de ensino. Hodger escreveu muitas obras teológicas. Ele começou a escrever no início de sua carreira teológica, e continuou a publicar até sua morte. Em 1835, ele publicou o seu comentário sobre a Carta aos Romanos, que é considerada sua maior obra exegética. Outros trabalhos seguiram em intervalos de maior ou menor duração. História Constitucional da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, em 1840. Estilo de Vida, em 1841, republicado na Inglaterra, trazido para outros idiomas e distribuído na proporção de 35 mil cópias nos Estados Unidos. Comentário sobre Efésios, 1856. Muitos desses materiais você vai encontrar na Amazon. E, às vezes, muitos deles são grátis. Eu já peguei alguns deles. Alguns deles eu tenho, inclusive, em um Kindle. No meu Kindle eu tenho alguns desses textos. Esse Carta aos Romanos eu tenho. Um material que eu pretendo, futuramente, fazer algum resenha. Seu best-seller é a Teologia Sistemática. 1871, 1873. De três volumes e se estendendo até 2.260 páginas. Essa edição aqui tem 1668, mas, assim, de texto, porque tem os índices, tem um monte de índices onomásticos, tem um monte de outras variações. De repente, ela tem essas duas mil páginas aqui que está sendo dito aqui. Seu último livro, que é Darwinismo, como eu falei, apareceu em 1874. Além de tudo isso, deve ser lembrado que ele contribuiu para acima de 130 artigos para a revisão de Princeton, muitos dos quais, além de exercer uma influência poderosa no momento de sua publicação, já foram reunidos em volumes e, como a seleção de ensaios e críticas da Princeton Review, de 1857, ter tido um lugar permanente na literatura teológica. Isso aqui é um estouro. Esse registro literário da vida do Hodges é sugestivo da grande influência que ele exerceu. Mas, para estimar adequadamente essa influência, é preciso lembrar que 3 mil dos ministros do Evangelho passou sobre sua instrução, em que lhe foi concedido o privilégio raro, no discurso de sua longa vida, de conseguir a distinção como um professor, exegeta, pregador, polemista, eclesiástico e teologia sistemática. Quer dizer, foi um homem de Deus, um homem voltado para o estudo, um homem voltado para o estudo teológico. Beleza? Essa edição aqui, vou voltar aqui, da Agnus, dessa Agnus, deixa eu ver se eu consigo tirar aqui, aqui ó, da Agnus, está vendo? Essa edição clássica da Agnus, essa aqui de 2008. Deixa eu ver, tem uns agradecimentos, ó, ela está, primeira edição de 2001, teve reimpressão, teve uma, duas, três, quarta. Essa aqui seria a quarta reimpressão, não sei como é que deve estar hoje, provavelmente já deve ter passado de dez reimpressões, etc. Essa aqui é da editora Agnus. Aí tem o prefácio da edição brasileira, né, ao traduzir e editar o velho Rode, a editora Agnus defronta-se com a nova era, com a nova Bíblia inclusiva, com pensar teologia ou repensar teologia, com a trindade social, ou a trindade pericorética, ou trindade dançante, com o evangelho adequalizado, da nova geração, com a igreja da libertação, a igreja dos pobres, com a nova liturgia, ou a liturgia coreográfica, quer dizer, todas essas, todos esses universos que estão hoje as igrejas, né, tanto a igreja católica, que hoje tem a teologia da libertação, e as próprias igrejas evangélicas, tomadas pelo modernismo, por teologias estranhas, né, nada como o velho Rode para fazer uma limpa nesse tipo de pensamento, nessa modernidade, né, nessa modernidade, aqueles que querem mudar, querem modernizar até a Bíblia, querem trazer a Bíblia mais moderna para os leigos, né, ou fazer, assim, de instrumentalização, você muda a Bíblia, muda a Bíblia, tira aquilo que não interessa, né, você censura a Bíblia, tira os textos que não interessam à galera, e bota uma Bíblia boazinha para o povo, mas essa não era a visão aqui do Rode, deixa eu ver aqui, ó, só a apresentação, só o índice, são 13 páginas, só o índice, são 13 páginas, o livro, ele é dividido em quatro partes, ele é em quatro partes, se não estou enganado, deixa eu só puxar aqui, isso, são quatro partes, exatamente as 1.600 páginas, então vai ter aqui de tudo, ó, vai ter o teologia, vai ter a teologia propriamente dita, vai falar do racionalismo, do misticismo, vai dar uma geral sobre a doutrina católica romana, concernente a regra de fé, vai falar da regra de fé protestante, vai ter também, ó, origem das ideias de Deus, ele vai explicar sobre o que que vem a ser, o que que é Deus, dentro da própria palavra de Deus, dentro da Bíblia, vai ter, vai falar sobre o teísmo, teorias antiteístas, o conhecimento de Deus, são páginas e páginas, isso que eu falo, são 13 só de abertura, só de índice, 13 páginas, por aí você vê a abrangência do negócio, a abrangência do material, entendeu, 13 páginas, então, ó, pra eu não ficar resumindo aqui, todos os capítulos aqui, ó, santificação, justificação, regeneração, humilhação de Cristo, a satisfação de Cristo, a pessoa de Cristo, aqui, ele começa, ele começa na introdução, né, ele vai falar exatamente sobre, o que que vem a ser a teologia, né, ele vai considerar a teologia, uma ciência, ó, só a explicação, em toda ciência, há dois fatores, fatos e ideias, fatos e ideias, ou, os fatos e a mente, ciência é mais que conhecimento, conhecimento é a persuasão, do que é verdadeiro, sobre evidência adequada, os fatos da astronomia, da química ou da história, porém, não constituem a ciência dessas áreas do conhecimento, tampouco, o mero arranjo ordenado dos fatos, equivale à ciência, os fatos históricos, postos em ordem cronológica, são meros anais, a filosofia da história, pressupõe que, esses fatos estão compreendidos, em suas relações causais, em cada área, o homem de ciência, presume entender, as leis, pelas quais, os fatos da experiência, são determinados, de modo que, ele não só conhece o passado, mas pode predizer o futuro, o astrônomo, pode predizer, a posição, relativa dos corpos celestes, por muitos séculos vindouros, o químico, pode dizer com certeza, qual será o efeito, de determinadas, composições químicas, se pois, a teologia, é uma ciência, então, ela deve incluir, algo mais, que o mero conhecimento, de fatos, deve abranger, uma exibição, da relação interna, desses fatos, um com o outro, e cada um com o todo, deve ser capaz, de demonstrar, que, se um for admitido, os outros, não podem ser negados, assim, as pessoas, elas tendem a considerar, a bíblia, é o mero exercício, de, literatura, né, a bíblia, a bíblia, o mero exercício, de literatura, e considera, que, o que está aqui dentro, não é, é como se fosse mito, mitos, é mitos, a própria, a própria ideia de Cristo, um mito, mas, nós sabemos, que a bíblia, ela é prova, ela é provada, assim, não tem algo mais provado, algo mais provado, do que, os acontecimentos bíblicos, você pode, você pode, é, 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 se você for pegar, sei lá, a Eneida, a Eneida, a Eneida, o Enéas vai construir a história de Roma, mas aquilo ali foi uma invenção do Enéas, que o, o, o nosso queridíssimo imperador, ele queria, o Otávio, ele queria que, que se, se, se escrevesse uma história, da origem de Roma, então ele vai, aí o, o, ele vai escrever, exatamente, algo que é da cabeça dele, sobre a origem de Roma, ele vai dizer que o Enéas saiu de Troia, aí foi dar com os costados ali naquela área onde hoje é Roma, quer dizer, isso não há a menor prova disso, isso foi uma, uma invenção, uma invenção pensada, né, pelo Virgílio, que vai construir a, uma origem, porque o imperador queria uma origem mitológica da cidade de Roma, mas nós sabemos que não há a menor, não é factual de forma alguma, mas a Bíblia sim, a Bíblia ela é factual, a Bíblia é factual, a ressurreição de Cristo é factual, entendeu, tiveram testemunhas e mais testemunhas, do, 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 de Cristo morto, o Cristo lá no túmulo, e depois o Cristo ressuscitado, isso é fato, isso fora outros acontecimentos, se você falar, por exemplo, da própria, da própria ideia do Moisés abrindo o mar vermelho, isso é testemunhal, não é, não é, não é mitologia, nós estamos falando de mitologia, então quando você tem aqui, você tem aqui exatamente, você vai falar da Bíblia, às vezes você vai falar de como, de como a Bíblia ela é, ela é, ela é fato, ela é, a teologia é um estudo científico, ó, a Bíblia é um sistema teológico, não mais que a natureza é um sistema químico ou mecânico, encontramos na natureza os fatos que o químico ou filósofo mecânico tem a examinar, e a luz deles poder verificar as leis pelas quais são determinadas, e assim a Bíblia contém as verdades que o teólogo precisa recoligir, autenticar, organizar e demonstrar em sua relação natural uma com as outras, isso constitui a diferença entre a teologia bíblica e a teologia sistemática, a função da primeira é asseverar e declarar os fatos da escritura, a função da segunda é tomar esses fatos, determinar sua relação entre si e com as outras verdades cognatas, bem como vindicá-las e mostrar sua harmonia e consistência, essa não é uma tarefa fácil e nem de somenos importância, quer dizer, ele vai abrir exatamente, vai dar o método, os métodos, né, para os quais ele vai trabalhar, ele vai explicar, vai dar uma explicada geral aqui sobre os métodos, ele vai entrar aqui no capítulo 2 sobre o racionalismo, ele vai falar, significado e uso do termo, ó, por racionalismo entende-se o sistema ou a teoria que atribui a razão, autoridade indevida em questões de religião, quer dizer, você não trabalha, você não trabalha o racional em termos de religião, segundo os materialistas, né, para dizer assim, né, por razão não se deve entender o logos como revelado no homem, como defendido por alguns dos pais e por causing, e outros filósofos modernos nem a faculdade institucional com a distinta, como a distinta do entendimento ou da faculdade discursiva, a palavra é tomada em seu sentido ordinário para a faculdade cognitiva, aquilo que percebe, compara, julga e infere, ó, aí ele vai falar sobre o racionalismo de isto, ele vai entrar, a função própria da razão em questões da religião, né, ele vai abrir, relação da filosofia com a revelação, deixa eu ver aqui, significado dos termos entusiasmo e misticismo, tudo isso aqui ele vai, ele vai, ele vai destrinchar, ele vai, ele vai rasgar isso aqui, ó, uma parte que eu separei aqui, que ele está falando sobre o quietismo, ó, Trolluc, Trolluc, diz que, existe uma lei de estações no mundo espiritual, como existe no mundo físico, em virtude da qual, quando o tempo chega sem aparente conexão, fenômenos semelhantes se revelam em diferentes lugares, como para os fins do século XV, o movimento reformador eclesiástico doutrinário, passou por sobre a maior parte da Europa, em parte sem aparente conexão, assim, nos fins do século XVII, uma tendência mística e espiritual, se manifestou quase tão extensivamente, na Alemanha, ela assumiu a forma de misticismo, e pietismo, na Inglaterra, de quacreirismo, na França, de jansenismo e misticismo, e na Espanha e Itália, de quietismo, esse movimento era, de fato, o que em nossos dias seria chamado, reavivamento religioso, não necessariamente uma forma isenta de graves erros, mas não obstante, um retorno à religião do coração, oposta à religião das formas, os místicos desse período, ainda que constantemente apelassem, para os místicos medievais, mesmo a Areopagita, e ainda que a Miúde, usassem as mesmas formas de expressão, todavia aderiram muito fielmente, às doutrinas bíblicas e à fé da igreja, não caíram no panteísmo, nem creram na absorção da alma, na substância divina, entretanto, sustentavam que o fim a ser obtido, era a união com Deus, com isso não queriam dizer, o que os cristãos geralmente entendem, por esse termo, com genialidade com Deus, deleite em suas perfeições, certeza de seu amor, submissão à sua vontade, perfeição, satisfação no desfruto de seu favor, era algo mais do que tudo isso, algo místico e portanto inexplicável, uma questão de sentimento, não algo a ser entendido ou explicado, um estado da perfeita quietude, no qual a alma se perde em Deus, tal estado é alcançado por poucos, deve ser atingido não pelo uso dos meios de graça, ou ordenanças da igreja, a alma deve elevar-se acima da necessidade, de todo e qualquer auxílio, ergue-se até mesmo acima de Cristo, de tal modo que não é a ele que a alma busca, nem Deus dela, mas Deus como Deus, o Deus absoluto e infinito, a importância das escrituras, da oração, dos sacramentos e da verdade, concernente a Cristo, não era negada, mas tudo isso era considerado como que, pertencente aos estágios inferiores da vida divina, tampouco deveriam, deveriam esse repouso e essa união com Deus, ser alcançados pela meditação, pois a meditação é discursiva, implica esforço por trazer a verdade, na presença da mente, e fixar a atenção nela, toda a consciência e a autoatividade, deve ser suspensa, para esse perfeito repouso em Deus, é um estado no qual a alma fica fora de si, um estado de êxtase, conforme o significado etimológico do termo, quietismo, tal estado deve ser alcançado, na forma prescrita pelos místicos mais antigos, primeiro pela negação e abstração, isso é, a abstração da alma, de tudo que está fora de Deus, da criatura, de todo interesse, preocupação ou impressão dos objetos sensíveis, daí a conexão entre o misticismo, nessa forma, e o ascetismo, não só deve a alma tornar-se assim, abstraída, entre o misticismo, o misticismo e o ascetismo, da criatura, mas deve estar morta para si mesmo, deve perder todo e qualquer respeito pelo ego, não pode haver nenhuma oração, pois a oração é a busca de algo para o ego, nenhuma ação de graça, pois a ação de graça implica gratidão pelo bem feito ao ego, o ego deve ser perdido, quase um budismo isso aqui, isso aqui quase um budismo, guardadas as devidas proporções, é que, não deve haver preferência pelo sangue no lugar do inferno, um dos pontos mais energicamente, porque nessa época apareceram várias heresias, aqui seria mais uma delas, é, controvérsia entre Fenelon e Boissuê, a principal questão é dizer respeito ao amor desinteressado, e se ao amar a Deus, a alma deve ser elevada acima de todo, e qualquer respeito é só a própria santidade e felicidade, esse amor puro e desinteressado, justifica ou se torna justo a vista de Deus, embora os místicos desse período, fossem eminentemente puros e devotos, às vezes estabeleciam princípios, ou pelo menos usavam expressões que davam aos seus inimigos, um pretexto de acusá-los de antinomianismo, dizia-se que a alma que se enchesse desse amor, ou se reduzisse a essa total negação do ego, não poderia pecar, o pecado não está nela, mas fora dela, o qual fora feito para o egoísta, e que nada é pecado para o perfeito, é um fato psicológico, instrutivo, que quando os homens, tentam ou pretendem levar-se acima da lei de Deus, se precipitam abaixo dela, que o perfeccionismo, tome a miúde, se reduz a antinomianismo, ele vai dar essa explicação, porque essa ideia dos místicos, de você, às vezes nem precisar de Deus, você precisar meramente da sua mente, você simplesmente se deixar levar pela natureza, aí você coloca algumas coisas, algumas terminações cristãs, mas não é a mesma coisa, não é, as principais pessoas engajadas, em promover esse memorável movimento religioso, foram Molinos, Madame Guillon, e o arcebis Fenelon, Fenelon, foi o que escreveu, as aventuras de Telemaco, que eu tenho aqui no meu canal, beleza, as aventuras de Telemaco, Micael Molinos, nascido em 1640, era sacerdote espanhol, por volta de 1670, ele passou a residir em Roma, onde igrejeou grande reputação, pela piedade e mansidão, para lá, quando foi aprisionado, diz que 20 mil cartas, de todos os quadrantes, e muitas delas, provindo de pessoas de distinção, foram encontradas, entre seus papéis, segurando o da simpatia, de seus autores, para com ele, em seu espírito e conceitos, eis uma prova, de que havia naquele tempo, milhares na igreja romana, que não dobravam seus joelhos, perante o baal do formalismo, conclui aqui, aqui ele vai continuar, né, objeções da teoria mística, ele vai dar exatamente, né, ele vai explicar, porque que, porque que isso não é, não é legal, e muitas vezes não é bíblico, assim, deixa eu ver, ó, ele vai passar aqui, é, teologia propriamente dita, na parte 1, capítulo 1, origem da ideia, das ideias, da ideia de Deus, todos os homens, todos os homens, tem algum conhecimento de Deus, isso é, temos a convicção, de que existe um ser, de quem somos dependentes, e perante quem somos responsáveis, qual é a fonte de tal convicção, em outros termos, qual é a origem da ideia de Deus, a essa pergunta, tem se apresentado, três respostas, primeiro, que ela é inata, segundo, que ela é uma dedução, da razão, uma conclusão alcançada, por um processo de generalização, terceiro, que ela aponta, para uma revelação supernatural, preservada por meio de tradição, quer dizer, não existe, não existe, na própria Bíblia mesmo, a Bíblia mesmo, ela não trata sobre ateísmo, você não vai encontrar, de Gênesis Apocalipse, você vai encontrar, falando sobre, geralmente falando sobre, sobre, muitas outras coisas, sobre adorar outros deuses, adorar, é, adorar a outros deuses, mas ateísmo não tem, porque, presume sempre, que o homem sempre acredita em Deus, ou em deuses, ele vai sempre ter algum Deus, para, para colocar no lugar, alguma coisa, é, alguma coisa é um Deus, então você, você, é antinatural, antinatural o ateísmo, antinatural, não é natural, um ser humano, entendeu, então ele vai, ele vai dar aqui, o conhecimento de Deus é inato, né, o que se entende por conhecimento inato, ou vai falar aqui, aqui, tais verdades intuitivas, pertencem a várias áreas dos sentidos, do entendimento, e da nossa natureza moral, em primeiro lugar, todas as nossas percepções, inatas, são intuições, apreendemos seus objetos, imediatamente, temos uma irresistível convicção, de sua realidade, e veracidade, quer dizer, não há, nós, nós, entendemos, nós sabemos, nós percebemos Deus, o ser humano, percebe Deus, só que ele se volta, muitas vezes, contra Deus, ele se volta, contra Deus, é, 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 o ser humano, e Deus, dá, Deus dá essa livre graça, da pessoa simplesmente, não querer saber, não querer saber, natural, aqui, ó, em terceiro lugar, há verdades morais, que a mente instintivamente reconhece, como verídicas, a distinção essencial, entre certo e errado, o dever da virtude, responsabilidade pelo caráter, e conduta, que o pecado merece punição, são exemplos dessa classe de verdades, ninguém precisa ser instruído nelas, você já nasce, você já nasce e vai, e Deus já, e ali já, aquela, a percepção sobre Deus, já se torna, já se torna básico, concernente a sua vida, ó, prova de que o conhecimento de Deus é inato, ó, conhecimento de Deus é universal, objeções à hipótese de que o conhecimento de Deus é universal, a crença em Deus se faz necessária, conhecimento de Deus não se deve a um processo de raciocínio, né, não se deve a um processo de raciocínio, entendeu, deixa eu ver aqui, é, pode-se provar a existência de Deus? O conhecimento de Deus não se, não se deve exclusivamente à tradição, aí ele vai entrar sobre o teísmo, né, ó, o teísmo é a doutrina de um Deus extraterreno, pessoal, o criador, preservador e governador do mundo, o designo de todos os argumentos sobre esse tema, é mostrar que os fatos que nos cercam, e os fatos da consciência, carecem da hipótese da existência de tal ser, os argumentos usualmente enfatizados sobre esse tema, são o ontológico, o cosmológico, o teleológico, e o moral, e ele vai, abrir aqui um por um, né, todos os argumentos possíveis, os argumentos de Descartes, do Cousin, vai falar sobre o argumento cosmológico, ó, o argumento geológico, são provas e mais provas, que ele vai, ele vai entrar aqui, deixa eu dar uma adiantada, ah, ele vai falar aqui, ó, materialismo, politeísmo, teorias antiteístas, visto que o teísmo é a doutrina de um Deus extraterreno e pessoal, o criador, preservador e soberano sobre todas as coisas, qualquer doutrina que negue a existência de tal ser, é antiteísta, portanto, não é apenas o ateísmo, declarado que pertence à classe das teorias antiteístas, mas, o politeísmo, o ilosoísmo, o materialismo, e o panteísmo, desculpa, é, aqui ele vai falar sobre o ateísmo, que é aquilo que eu tinha dito, né, que, ó, ateísmo não demanda discussão à parte, porque, como eu falei, na Bíblia, você, você vai, você vai ver de tudo aqui, mas ateísmo você não vai encontrar, nem se considera, ó, o ateísmo, ele é, só para a planta de Deus, totalmente negativo, não afirma nada, simplesmente nega o que o teísmo confessa, ó, o ateísmo é possível? A pergunta que você tem discutido é se o ateísmo é possível, a resposta à pergunta depende do significado do termo, se a pergunta é se uma pessoa pode emancipar-se da convicção de que existe um ser pessoal, perante quem ela é responsável por seu caráter e conduta, e que ela punirá por seus pecados, então a resposta é negativa, aí vai falar aqui sobre o politeísmo, ó, a teoria que pressupõe a existência de muitos deuses, o monoteísmo foi a religião original da nossa raça, isso se faz evidente não só à luz dos ensinamentos das escrituras, mas também do fato de que a forma histórica primitiva de crença religiosa é monoteísta, há índios monoteístas dos Vedas, os mais antigos escritos ora conhecidos com exceção do Pentateuco, a primeira separação do monoteísmo parece ter sido culto à natureza, visto que os homens perderam o conhecimento de Deus como Criador, foram levados a reverenciar os elementos físicos com os quais viviam em contato, cujo poder testemunhavam e cuja influência benéfica constantemente experimentavam, quer dizer, os homens, eles abandonam Deus, né, eles abandonam Deus, mas aí eles vão procurar nas coisas, né, a servir as coisas, eles vão adorar ídolos, eles vão adorar ídolos, aí vão adorar a natureza, aí você busca na natureza Deus, aí você vai dizer que Deus é a natureza, não é legal? Não é bacaninha? Né? Você tem um Deus pessoal, você tem um Deus extraordinário que está, que está aí com você, mas você o abandona e vai servir a coisas, você vai, sei lá, pegar um copo, vai servir um copo, dizer que isso aqui é um Deus, esse, esse, ah, ó Deus, ou você vai pegar um animal doméstico, vai servir a esse, esse animal doméstico, vai idolatrar esse animal doméstico, você vai fazer de tudo, mas o Deus verdadeiro, o Deus monoteísta, o Deus bíblico, você abandona, é isso que esses homens fizeram, tais poderes foram personificados, e logo surgiu a crença geral, de que um ser pessoal presidia cada um deles, e tais seres imaginários se tornaram objetos de culto popular, enquanto a massa do povo realmente criam seres que eram chamados deuses, 1 Coríntios 8,5, muitos dos mais iluminados eram monoteístas, e muitos eram panteístas, ó, pode haver, pode haver pouca dúvida de que quando as tribos arianas entraram na Índia, de mil e quinhentos a dois mil anos antes de Cristo, o panteísmo fosse sua crença estabelecida, o ser infinito, desconhecido e incondicionado se revela segundo o sistema hindu, como Brahma, Vishnu e Shiva, ou seja, como criador, preservador e restaurador, estes não eram pessoas, mas modos de manifestação, foi nessa forma que se expressou a ideia de um processo infindável, do desenvolvimento do infinito para o finito, e de regresso do finito para o infinito, foi desse princípio panteísta, que o infindável politeísmo dos hindus naturalmente se desenvolveu, e isso determina o caráter de toda a sua religião, nós começamos com o monoteísmo, o ser humano começa servindo a um Deus, depois ele se espalha servindo a natureza, servindo ao geral, tudo vira um Deus para o ser humano, tudo, tudo, você pode pensar o que é a idolatria, a quem você serve, qual é a sua idolatria, a quem você serve, você quando abandona Deus, você tem que colocar alguma coisa no lugar, ponto, básico, você tira Deus e coloca alguma coisa no lugar, aí você vai servir a um gato, a milhares de deuses como os hindus, foi desse princípio panteísta, que o infindável politeísmo dos hindus naturalmente se desenvolveu, e isso determina o caráter de toda a sua religião, visto que tudo quanto existe é apenas uma manifestação de Deus, tudo que é singular, especialmente o aparecimento de algum homem singular, era considerado um avatar, ou a encarnação de Deus, em um ou outro de seus modos de manifestação, como Brahma, Vishnu e Shiva, e visto que o mal é tão real quanto o bem, um é tanto uma manifestação, ou modos existente, do ser infinito como o outro, daí existirem deuses maus e deuses bons, em nenhuma parte do mundo, o panteísmo tem tido tão vasto campo de desenvolvimento, como na Índia, em nenhum lugar ele tem produzido, seus legítimos efeitos, sinto em tal potentosa quantidade de males, quanto mais você abandona Deus, mais vem a, mais você se decai, mais você se destrói, a sua natureza, você se destrói, tudo ao seu redor apodrece, entendeu? Entre os egípcios, gregos e romanos, o politeísmo assumiu uma forma determinada, pelo caráter do povo, os gregos o tornaram esplendoroso, belo e sensual, os romanos foram mais decorosos e impassíveis, entre as nações bárbaras, ele assumiu formas muito mais simples, em muitos casos, mais racionais, os objetos de culto pagão, são chamados de deuses, mesmo quando declarados como inexistentes, por isso, eles podem ser chamados de demônios, sem pretender ensinar que são espíritos, entretanto, visto que a palavra geralmente, no novo testamento, significa espíritos maus, talvez seja melhor tomá-lo nesse sentido, a prevalência e persistência, do politeísmo, revela que, ele deve ter uma forte afinidade, com a natureza humana caída, embora, exceto no panteísmo, não possua bases filosóficas, ele constitui um formidável obstáculo ao progresso da verdadeira religião do mundo. Olha, ele vai prosseguir aqui, falando do iloizoísmo, vai falar sobre o materialismo, a doutrina de Epicuro, entendeu? A doutrina de Epicuro, que é algo que está aí, alastrada no nosso meio, entendeu? O epicurismo, só que as pessoas não percebem isso, não sabem, o que foi que Epicuro ensinou, qual é a ideia, o materialismo na Inglaterra durante o século XVIII, é o Locke, Hartley, ele vai passar aqui, o Presley, são os expoentes do epicurismo, o positivismo, Conte, o autor da filosofia positiva, nasceu em 1798, e morreu em 1859, o positivismo dominou o século XIX inteirinho, a ciência do século XIX, ela é basicamente toda positivista, toda positivista, você não dizia um alô para outra pessoa que não fosse positivista, a bandeira do Brasil, o Ordem e Progresso, é um lema positivista, se você não sabe, quer dizer, as figuras proeminentes do Brasil do século XIX, elas eram todas positivistas, inclusive Dom Pedro II, o único método pelo qual isso pode ser feito é a observação no positivismo, tal tarefa é muito mais fácil em algumas áreas do que em outras, pois em algumas os fatos a serem observados são menos numerosos e menos complicados, e vai explicar, vai dar suas observações, anotações práticas do positivismo, o positivismo reivindica o direito de controle absoluto e universal sobre todas as atividades humanas, sobre a educação, a política, a organização social e a religião, para muitas pessoas o positivismo desapareceu, é algo velho, fincado no século XIX, eu tenho lá minhas dúvidas, tenho lá minhas dúvidas sobre isso, como o progresso da ciência tem banido toda a liberdade de opinião ou de ação das áreas da matemática e astronomia, assim deve baní-las de todas as demais áreas do pensamento e atividades humanas, falando de liberdade de consciência, Conte diz, negativo como vemos ser esse dogma, significando livrar-se de toda a autoridade antiga, enquanto espera pela necessidade da ciência positiva ou caráter absoluto, supostamente nele residente, deu-lhe energia para cumprir seu destino revolucionário, esse dogma jamais poderia ser um princípio orgânico, além do mais, constitui um obstáculo à reorganização, agora que sua atividade não é mais absorvida pela demolição da antiga ordem política, isso aqui é Augusto Conte, materialismo científico, eu estou passando aqui rápido, porque o livro em si ele é muita coisa, definições de Deus, a natureza e os atributos de Deus, a questão sobre se Deus pode ser definido depende de sua resposta sobre o que se pretende dizer por definição, definir contudo é simplesmente delimitar, separar ou distinguir, de sorte que a coisa definida seja discriminada de todas as demais coisas, como você como você explica o que vem a ser Deus, o que é Deus, entendeu, onde, qual sua origem, qual o mistério desse ser pessoal que temos, que nós temos, ao ser de Deus, ao termo ser, aqui refere-se aquilo que possui uma existência real e substancial, equivale a substância ou essência, opõe-se ao que é meramente imaginado e a uma mera força ou poder, obtemos tal conceito em primeiro lugar da consciência, somos conscientes do ego como sujeitos dos pensamentos, sentimentos e evoluções que representam seus vários estados e atos, nós percebemos Deus, nós sabemos que Deus está aqui nesse momento, Ele está aqui comigo aqui nesse momento, está com você nesse momento aqui, nesse momento, ó, relação dos atributos com a essência de Deus, os atributos divinos, é, vai aqui, os atributos divinos, atributos divinos, classificação dos atributos divinos, espiritualidade de Deus, o significado da palavra espírito, o princípio fundamental de interpretação de todos os escritos sacros ou profanos, consiste em que as palavras sejam entendidas em seu sentido histórico, ou seja, no sentido em que se pode provar historicamente que foram usadas por seus autores e destinadas a serem entendidas por aqueles a quem foram dirigidas, o objetivo da linguagem é a comunicação do pensamento, a menos que as palavras sejam tomadas no sentido no qual aqueles que as empregaram sabiam que seriam entendidas, fracassariam os seus propósitos, aí ele vai, ele vai aqui, dá aqui, né, o famoso aforismo do Descartes, cogito ergo sum, não é um silogismo, não significa que a existência seja inferida da consciência do pensamento, e sim que a consciência do pensamento envolve a consciência da existência, Descartes mesmo entendia a questão assim, pois diz, aí ele vai falar aqui em latim, né, não importa qual possa ser a variedade dos fenômenos da consciência, das sensações por meio desta ou dos quais órgãos, volições, pensamentos, imaginações de todos somos imediatamente côncios, como afeições de um e do mesmo ego, não é por meio do esforço posterior, quer dizer, eu, eu lá no meu, no fundo de mim, penso logo existe, quer dizer, lá, eu vou, eu vou, só existe eu, né, em detrimento do universo ao meu redor, eu penso logo eu existo, eu cogito, ergo sum, eu cogito que eu sou a única criatura que entende o universo, que se eu morrer, o mundo morre comigo, basicamente é isso, aí ele vai dar que todo, todo geral, a escrituras confirmam os conceitos da espiritualidade de Deus, né, que se Deus é espírito, segue-se necessariamente que ele é uma pessoa, um agente autoconsciente, inteligente e voluntário, como tudo isso está envolvido em nossa própria consciência como espírito, tudo deve também ser fidedigno quanto a Deus ou Deus pertenceria a uma ordem de ser inferior a do homem, segue-se também que Deus é um ser simples, não só como não composto por diferentes elementos, mas também como não admitindo a distinção entre substância e acidentes, nada se pode acrescentar nem tirar de Deus, nessa perspectiva a simplicidade assim como todos os demais atributos de Deus é de uma ordem mais elevada que os atributos correspondentes de nossa natureza espiritual, a alma humana é uma substância simples, mas é passiva de mudanças, pode adquirir e perder conhecimento, santidade e poder, nessa perspectiva estes são acidentes em nossa substância, em Deus porém são atributos essenciais e imutáveis, finalmente segue-se do fato de Deus ser espírito que ele é um ser tanto moral quanto inteligente, ele está envolvido na mesma natureza do nosso ser racional e voluntário, que se deve conformar a regra do direito, a qual no caso de Deus é sua própria razão infinita, há verdades primordiais que não devem ser sacrificadas a nenhum tipo de objeção especulativa, é debalde dizer que um espírito infinito não pode ser uma pessoa porque pessoalidade implica autoconsciência e autoconsciência implica a distinção entre o ego e o não ego e isso equivale à limitação, é igualmente debalde dizer que Deus não pode possuir essência moral visto que bondade moral implica conformidade com a lei e conformidade com a lei também é inconsistente com a ideia de um ser absoluto, essas são especulações vãs e mesmo que fossem capazes de uma solução satisfatória, não ofereceriam nenhuma base racional suficiente para repelir as verdades intuitivas da razão e da consciência e há bastante volume de mistérios em nossa natureza no entanto nenhuma pessoa sã nega sua própria existência pessoal e responsabilidade moral e é pior que louco quem se deixa de seduzir por tais sofismas para renunciar a sua fé em Deus como espírito pessoal e pai amorável aí ele vai falar que as escrituras confirmam esses conceitos vai falar sobre a infinitude de Deus a ideia de infinitude não é meramente negativa o infinito não é o todo vai aqui passar vai dar exatamente o conhecimento da natureza de Deus vai passar o conhecimento deixa eu dar mais uma adiantada aqui a verdade de Deus bondade de Deus vai falar sobre sua natureza vai falar sobre a natureza de Cristo depois de a gente passar por Deus a gente vai entrar sobre as doutrinas e aí a gente vai entrar exatamente sobre o testemunho do antigo testamento sobre com Cristo ele estava em todas as partes se você começar no Gênesis Gênesis ao livro de Malaquias vai estar Jesus Cristo vai estar ali embutido nas passagens dos salmos nas passagens de Davi Cristo vai estar do Gênesis a Malaquias imbuído a ideia a figura do Messias e todas as profecias que adviram disso que os judeus não quiseram não quiseram seguir vai falar sobre os princípios envolvidos na doutrina da providência vai falar também tem teorias antibíblicas vai passar sobre teorias antibíblicas o realismo a natureza do homem a doutrina bíblica sobre a natureza do homem as escrituras nos ensinam que Deus formou o corpo do homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida e ele tornou-se alma vivente com base nesse relato o homem se compõe de dois princípios distintos corpo e alma um material o outro imaterial um corpóreo e o outro espiritual nessa declaração está envolvido o primeiro que a alma do homem é uma substância segundo que ela é uma substância distinta do corpo de modo que na constituição do homem está incluída duas substâncias distintas o que é que vem a ser o homem ele vai aqui a verdade sobre este tema pressuposto nas escrituras relação da alma com o corpo o dualismo realista tricotomia a tricotomia é antibíblica vai falar sobre realismo deixa eu passar aqui a unidade da raça humana deixa eu ver aqui mais para frente teorias filosóficas a doutrina pelagiana irracionalista deixa eu ver mais aqui definição de termos a livre agência não o livre arbítrio mas a livre agência de todas as discussões acerca do pecado e da graça se acha necessariamente envolvida a questão da natureza e das condições necessárias à livre agência esta é uma das questões nas quais a teologia e a psicologia entram em contato imediato há uma teoria da livre agência com a qual são totalmente irreconciliáveis as doutrinas do pecado original e da graça eficaz e a outra teoria com a qual elas se harmonizam perfeitamente e assim em todas as eras da igreja os que adotaram as primeiras dessas teorias e rejeitaram essas últimas e em contrapartida os que se sentem constrangidos a crer naquelas doutrinas se sentem não menos constrangidos a adotar a outra teoria que concorda com a livre agência os pelagianos os semi-pelagianos e os remonstrantes não se diferenciam mais notadamente dos agostinianos luteranos e calvinistas quanto as doutrinas da graça do que quanto a questão metafísica e moral da liberdade humana assim em cada sistema teológico há um material intitulado delibero-arbítrio esta é uma questão que cada teólogo encontra em seu caminho sobre o qual tem de coincidir independente dessa decisão é sua teologia logicamente sua religião até onde sua teologia é para ele a verdade e a realidade pode parecer absurdo abordar no espaço de poucas páginas uma questão acerca da qual se tem escrito tantos volumes não obstante existe esta importante diferença entre as questões que tratam da alma ou do mundo interior e as que se relacionam ao mundo exterior no que diz respeito às primeiras uma vez que todos os materiais do conhecimento são realidades de distinção é porque ele vai dizer que não existe livre-arbítrio existe a livre-agência o livre-arbítrio não é bíblico a livre-agência sim livre-agência sim ele vai explicar aqui tudinho a doutrina do fatalismo a qual ensina que todos os acontecimentos estão determinados por uma necessidade cega tal necessidade não surge da vontade de um ser inteligente que governa todas as suas criaturas e as ações delas com base em sua natureza e com propósitos sábios e bondosos mas por uma lei de sequência a qual estão sujeitos tanto Deus ou melhor os deuses quanto os homens os acontecimentos são como uma corrente poderosa levada adiante por uma força irresistível uma força externa a eles próprios incontrolável e imutável tudo o que se deve fazer é deixar que tudo continue assim e não há diferença alguma se concordamos ou não uma pessoa que fracasse em um princípio não pode mediante um ato de evolução contrapor-se a lei da gravidade tampouco pode mediante um ato de evolução controlar ou modificar a ação da fatalidade suas circunstâncias exteriores suas ações interiores são todas igualmente determinadas por uma lei ou influência inexorável que existe fora dela mesma esta é no mínimo uma forma de fatalismo aí vai falar uma segunda forma da doutrina da necessidade é a teoria mecânica entre outras aqui contingência vou falar da contingência deixa eu ver aqui a certeza a terceira teoria geral acerca dessa questão se acha separada por igual distância da doutrina da necessidade de um lado e da doutrina da contingência do outro ela ensina que o homem é livre não só quando suas ações externas são determinadas por sua vontade mas quando suas evoluições são genuínas e propriamente suas não determinadas por nada fora dele mesmo mas procedente de seus próprios conceitos sentimentos e disposições imanentes de maneira que são a expressão real inteligente consciente do seu caráter ou do que está em sua mente aqui deixa eu dar aqui vou adiantar mais um pouco aqui ó ela vai ter a soteriologia né sobre esse tópico que se acha inclusive o propósito e plano de Deus em relação à salvação dos homens a pessoa e obra do redentor e a aplicação dessa obra para o Espírito Santo a atual salvação do povo de Deus vai dar o plano de salvação né o suprapalapsearianismo meu Deus essa foi boa o infrapalapsearianismo vendo as partes do pacto ou o esquema agostiniano muito importante né para a gente estudar muito importante você estudar sobre o Santo Agostinho tá muito importante mesmo o esquema agostiniano e vai explicar vai dar aqui todo geral né toda a doutrina agostiniana que foi a base a base do protestantismo e da reforma protestante que os próprios católicos eles aceitavam no passado mas depois meio que abandonaram quando teve a reforma protestante eles sabiam que os protestantes tinham o Santo Agostinho em alta conta eles meio que na contra da reforma em 1557 eles né deram uma mas assim não vão dizer que era heresia porque eles mesmo eles mesmo sabiam que o Santo Agostinho não estava errado não estava errado então ele vai dar aqui ó prova da doutrina declaração da doutrina prova da doutrina eu separei aqui um monte de texto que se eu fosse ler aqui a gente vai ficar aqui até o ano que vem aqui gente ó objeções ao esquema agostiniano ó pacto da graça o plano da salvação é um pacto partes do pacto consequências da união hipostática deixa eu ver aqui mais aqui formas modernas da doutrina deixa eu dar uma avançada boa gente dá uma avançada boa senão a gente não sai daqui hoje as obras há sobre as obras sobre a ideia da salvação pelas obras se o ser humano se salva pelas obras ou não entendeu ele vai ele vai explicar que a salvação não é pelas obras o próprio apóstolo Paulo diz que você não se salva pelas obras você se salva pela fé pela graça pela fé entendeu não há nada disso não é bíblia deixa eu ver aqui mais aqui deixa eu ver a lei princípios preliminares deixa eu ver dar uma avançada o perfeccionismo o sacramento de sua natureza os sacramentos católicos os meios da graça ele vai ele vai dar ele vai dar uma geral sobre os dez mandamentos um por um entendeu dos dez mandamentos ele vai dar uma geral assim eu até separei uma parte aqui do quarto mandamento olha aqui eu anotei aqui e é tempo de os ateus espalhafatosos sejam comunistas cientistas ou filósofos saberem que são precisamente tanto como objetos de dó e desprezo quanto de indignação por parte dos homens de Deus dos homens de bom ciso por homens de bom ciso entende-se aqueles que pensam sentem e agem de acordo com as leis de sua natureza essas leis são ordenadas administradas e impostas por Deus e não há escape de sua obrigação nem das penalidades implícitas em sua violação nos primeiros 100 anos de nossa história do ano 1 eles constituíam quase o único elemento da nossa população prova de que esta é uma nação cristã e protestante ele está falando aqui dos Estados Unidos que os Estados Unidos nos primeiros 100 anos foi completamente protestante nos primeiros 100 anos dos Estados Unidos foi um país totalmente cristianizado porque os puritanos os puritanos são responsáveis pelas 13 colônias são responsáveis pelas 13 colônias então os Estados Unidos era cristão por essência como isso se modificou porque que porque quando se fez a constituição dos Estados Unidos em 1776 ela era uma constituição iluminista eu não sei me explique porque que tem aqueles símbolos todos lá iluministas eu não sei por que me respondo os pagãos exigem que o governo seja conduzido com base no princípio de que o cristianismo é falso os ateus exigem que ele seja conduzido com base na pretensão de que não existe Deus e os positivistas com base no princípio de que os homens não são agentes livres agentes livres a resposta satisfatória a todos esses é que não se pode fazer isso desde a queda de Lúcifer uma tirania jamais foi conhecida de homens como Augusto Conte o ateu ele está aqui descendo o cacete no Augusto Conte ele vai falar sobre todos os mandamentos os dez mandamentos que é das partes que eu mais gostei das partes que eu mais gostei vai falar de todos aqui vai falar dos sacramentos católicos vai falar sobre o batismo sobre aquela questão da aspersão se a pessoa se batiza na água se ela é aspergida quais as formas que se usa de batismo a eficácia do batismo vai falar sobre o anticristo vai falar sobre a doutrina da igreja de Roma a doutrina protestante deixa eu só pegar esse pedacinho que é a doutrina o estado da alma depois da morte a doutrina protestante a doutrina protestante acerca do estado da alma depois da morte inclui antes de tudo a existência contínua da alma depois da dissolução do corpo isso se opõe não só a doutrina de que a alma é meramente uma função do corpo e com ele perece mas também a doutrina do sono da alma durante o intervalo entre a morte e a ressurreição deixa eu ver se tem mais tinha uma passagem aqui que eu queria separar eu queria ah tá aqui separado deixa eu ver aqui eu quero eu faço questão de de ler gente que é um negócio impressionante quando uma lei divina é substituída por outra a classificação interior das leis divinas que é geralmente adotada comprova que elas diferem sua dignidade e importância relativa daí quando entra em conflito o inferior deve ceder lugar ao superior isso é o que se nos ensina quando Deus diz misericórdia quero e não sacrifício e nosso senhor disse o mesmo o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado e por isso o sábado podia ser violado quando os deveres da misericórdia assim o fizessem necessário ao longo de todas as escrituras deparamos-nos com leis positivas subordinadas as da obrigação moral Cristo aprovou o mestre da lei que afirmou que amar a Deus de todo o coração e a nosso próximo como a nós mesmos supera todos os holocaustos e sacrifícios deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tenho separado tem acho que pro final que eu botei pro finalzinho é muita coisa gente muita coisa isso aqui dava uns 10 vídeos fácil 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 não é não é um texto difícil tá não é um texto difícil você que você que tem uma ideia de fazer teologia você quer fazer teologia é um material né que é rico pra caramba entendeu rico pra caramba obviamente no meu entender ele tem uma ele tem um que século 19 mas né não isso não isso não afeta em nada justamente por conta da dessa questão do positivismo então ele bate bastante no positivismo aqui nesse 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 catatau nesse material ele bate bastante no positivismo que tinha que apanhar mesmo tinha que apanhar mesmo materialismo tem que apanhar todas essas essas ideias e tirar Deus do centro e colocar algo é assim tem que apanhar tem que apanhar mesmo bate mesmo e vai bater vai bater com a com o argumento que isso é que é importante vou fechar o livro aqui exatamente na página 1665 é 1666 de texto olha só o que ele escreve aqui que eu que eu coloquei mais como um epígrafe pra fechar o texto aqui ó ó é degradação e miséria estão inseparavelmente associadas a pecado enquanto as criaturas racionais forem pecadoras tem de ser degredadas e miseráveis não há lei da natureza mais imutável do que essa se os homens não esperam que Deus reverta as leis da natureza para segurar sua isenção da abominável transgressão dessas leis porque esperam que ele reverta as leis ainda mais imutáveis de nossa constituição moral e de seu governo moral a condenação dos anjos nos ensina que um ato de rebelião contra Deus é fatal não há diferença em si nesse tudo o que sofrerem tudo que sofreram desde então e tudo que sofrerão na eternidade é a pena daquele ato ou a consequência inevitável da condição a qual os levou àquele ato é um material como eu falei riquíssimo tá é um material que você como estudante de teologia tem que ter entendeu eu fiz aqui o mais rápido que eu podia eu separei tópicos aqui pra caramba mas não não vai dar porque senão o vídeo fica longo ou eu iria sentar e fazer um vídeo de duas três horas entendeu pegar aqui tudo que tudo que se tudo que tem de importante aqui e puxar que esse material é assim foi pra mim deslumbrante foi um foi algo assim foi um foi um mergulhar na teologia né na teologia protestante na teologia reformada foi um mergulho entendeu da qual eu não saí ileso pode-se dizer eu não saí ileso vamos juntar aqui as duas a bíblia a bíblia sagrada a nossa palavra de deus né e aqui que está contida a verdade de tudo a verdade a verdade inabalável do universo deus aqui falando aqui e nós temos aqui a teologia sistemática do charles rod que vale a pena você ler vale a pena você estudar se você estudou isso aqui leu se você quer acrescentar com algum comentário algum algo que eu deixei de falar que você considerou consideraria importante pode falar nos comentários aqui que a gente responde aqui na medida do possível beleza ó fiz um um leve apanhado sobre 1600 páginas 8 meses de estudo 8 meses de estudo ininterrupto entendeu ponto a ponto aqui dessa teologia sistemática do nosso grandíssimo velho rod beleza gente ó curta o vídeo se inscreva no canal comente se você já estudou isso aqui se você já leu se isso aqui é uma benção na sua vida foi uma benção na sua vida pode comentar fale aí curta o vídeo tá e não se esqueça de comentar beleza a gente volta na próxima semana com outra maravilha hoje eu fiz aqui um apanhado geral né porque aqui é longuíssimo o negócio aqui daria duas horas três horas fácil fácil vai saber se eu não passei de duas horas a sensação aqui é que eu passei de mais de três horas aqui falando beleza gente então curta o vídeo se inscrevam no canal e comente Charles Rodge o velho Rodge teologia sistemática 1871 1873 tranquilo beleza gente até a próxima semana valeu tchau 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 tchau